Um conselho do tarô pra você! E antes de eu fazer o sorteio da carta de hoje, hoje eu tô substituindo o meu pai de novo, porque ele tava com uma dorzinha de garganta e não conseguiu gravar. Mas semana que vem ele já tá de volta, tá? Então eu queria pedir pra você, antes de qualquer coisa, pra você, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, dê um like nesse vídeo, siga-nos no Face, no Instagram e, por favor, também divulgue esse nosso trabalho, esse nosso canal com os seus amigos e os seus conhecidos. Como a gente fazia anteriormente, vamos mais uma vez fazer três profundas respirações pra baixar a nossa frequência mental e poder deslumbrar melhor o que a carta quer trazer pra você, pra gente, né? Então vamos lá, sente-se confortavelmente na cadeira, solte seu corpo, feche os olhos, inspire, solte, solte o corpo, pense o que que está te afligindo. Inspire mais uma vez, solte. Uma última vez, vamos inspirar, solte. Muito bem, pode abrir os olhos e vamos fazer o sorteio da carta de hoje. E a carta solteada é... Opa! O carro! O carro de cabeça pra cima, o arcano número 7 do Tarom, arcano maior, uma carta de muita força. O carro, como você pode ver, é um rapazinho guiando duas esfinges. O que ela quer dizer? Quer dizer que você está no caminho certo, você está com o controle da situação. Agora, a única coisa é que você tem que dominar suas emoções. Não age impulsivamente. Você pondere antes de tomar atitude, não deixe o emocional te abalar. Muito importante, mantenha a razão, mantenha o foco, que você tem tudo pra chegar no caminho que você quer, atingir seus objetivos, suas metas. O caminho é bom, o caminho é certo, o arcano maior, que está indicando um caminho seguro. Que a única coisa que precisa é ter as rédeas das emoções. Controlando as emoções, fazendo tudo direitinho, você não vai ter problema e vai resolver o seu problema. Como é só, ficou curioso a frase. Nos vemos numa próxima leitura. Até lá, então. Transcrição e Legendas Pedro Negri